E a Delegacia de Investigações Gerais realizou uma operação contra roubo a motoristas de aplicativos em Itapetininga. Três pessoas foram presas. Gustavo Carvalho é quem traz os detalhes. Boa tarde, Gustavo. Oi, Karina. Muito boa tarde a você. Boa tarde para todo mundo ligado na tela da Band. Essa é uma operação encabeçada por policiais da Delegacia de Investigações Gerais da cidade de Sorocaba. Três homens foram presos em Itapetininga. Eles são apontados como sendo integrantes de uma quadrilha especializada em roubos de motoristas de aplicativos. A polícia investigou dois casos, inclusive com vítimas contando e relatando o que aconteceu. Esses motoristas recebiam o chamado, iam até o determinado local. Esses passageiros criminosos entravam dentro do veículo e em determinado momento da corrida anunciavam o assalto. Eles normalmente agiam com arma falsa, o conhecido simulacro, e também faca. A polícia conseguiu deter esses três homens. Eles seguem a disposição da justiça. Com eles foram apreendidos armas, simulacros, utilizados nas ações. Agora a polícia segue investigando para saber se outras pessoas têm relação com esse mesmo crime. É com você, Karina. Obrigada, Gustavo, pelas informações.